Alessandro Turra, brilha sol, canta comigo Só não esqueça o quanto queimar fogo e paixão E neste anseio vai dar no meio da solidão Mas com o frio da madrugada, te fazer lembrar-se nós Você vai delirar na cama, ao ouvir a minha voz E vai morder seus próprios lábios, ao lembrar da minha boca Beijando seu corpo inteiro, quando estiver sem roupa Amigos do Brilha Sol, é um prazer ter vocês cantando com o Léo Soares Alô, Léozinho, obrigado pelo convite, meu velho Brilha Sol e Léo Soares, tamo junto Depois de tanto amor você me fala em despedida E quer sair da minha vida, assim ao menos se justifica Será que foi excesso de paixão, amor, carinho? Deixe livre seu caminho, eu vou sofrer, mas vai passar Só não esqueça o quanto queimar fogo e paixão E neste anseio vai dar no meio da solidão Mas com o frio da madrugada, te fazer lembrar-se nós Você vai delirar na cama, ao ouvir a minha voz E vai morder seus próprios lábios, ao lembrar da minha boca Beijando seu corpo inteiro, quando estiver sem roupa E no frio da madrugada, te fazer lembrar-se nós Você vai delirar na cama, ao ouvir a minha voz E vai morder seus próprios lábios, ao lembrar da minha boca Beijando seu corpo inteiro, quando estiver sem roupa Quando estivesse sem roupa